A Motorola lançou oficialmente a volta da linha DEF, uma das mais tradicionais na década passada. Assim como já era esperado, o grande diferencial do smartphone é a resistência. Acompanhando o corpo indestrutível, o DEF 2021 conta com especificações consideravelmente modéstias. O novo celular da Motorola conta com especificações técnicas de uma linha intermediária. O processador Qualcomm Snapdragon 662 trabalha com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Também é possível expandir a memória com cartão microSD. O sistema operacional é Android 11 e a bateria é de 5000 mAh, com suporte para carregamento rápido de 20 watts. A tela do DEF tem 6,5 polegadas, resolução HD+, e vidro Gorilla Glass Victus. Em relação às câmeras, o smartphone possui configurações mais simples, com sensor principal de 48 MP, uma macro de 2 MP, uma lente de profundidade de 2 MP, além de uma solução de selfies com 8. Popularmente conhecido como indestrutível, o novo DEF conta, é claro, com melhorias em relação ao que conhecemos na década passada. As bordas são mais robustas e a tela conta com o já mencionado Gorilla Glass Victus. Segundo a empresa, o smartphone pode suportar choque térmico, quedas e pode ser inclusive lavado com sabão. Além disso, ele conta com certificação IP68 e a porta USB-C é protegida contra água. E ainda não há previsão de lançamento no Brasil. Na Europa, o smartphone será vendido nas cores preto e verde por 329 euros, aproximadamente 2.000 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.